Uma questão aí da SpaceX 2024, temos aí essa questão de interpretação, que é sobre aquele texto da NASA lá e das vestimentas espaciais, tá? Então ele coloca ali, ó, de acordo com o texto, leia as frases e escolha a alternativa correta, tá? Então a primeira alternativa a gente tem ali, ó, vestimentas espaciais, tá? Então aqui, ó, vestimentas espaciais prata foram usadas no passado. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem isso ali no texto. Então no texto a gente tem assim, ó, aqui no primeiro parágrafo, é... aqui, na quarta linha. Então ele fala bem assim, ó, a NASA nem sempre teve vestimentas espaciais brancas, né? Porque ele começa a falar das vestimentas espaciais brancas ali. Mas ele tá falando que a NASA nem sempre teve essas vestimentas espaciais brancas. É... a sua primeira... é... o seu primeiro voo espacial tripulado é... mostrava vestimentas pratas, tá? Então quando ele fala aqui que vestimentas espaciais pratas foram usadas no passado, é verdade, porque ele fala que inclusive a primeira viagem tripulada pro espaço é... ela teve essas vestimentas espaciais pratas aí. Então há um aqui, ó, correto. Já vamos deixar ela marcadinha aí. Dois. Na dois ele fala assim que a Terra recebe 77% da radiação solar. Vamos ver como é que a gente encontra isso lá no texto. No texto, aqui no segundo parágrafo, logo no início, ele fala assim que aqui na Terra, nossa atmosfera... E aqui você tem a palavra shield, que como substantivo ela... ela significa escudo. Mas a gente também tem o verbo to shield, que significa você colocar o escudo aqui na frente e você proteger, tá? Então olha só. Aqui na Terra, nossa atmosfera protege... nos protege de 77% da radiação solar. Então quando ele fala, ó, que a Terra recebe 77% da radiação solar, tá errado. Porque ele fala justamente o contrário, que a atmosfera da Terra nos protege desse 77% da radiação solar. Então a gente já tem uma aqui, ó, que não cabe, a gente já consegue tirar essa dois aí, tá? A três, vamos lá. Quando indo ou retornando de uma missão, os astronautas da NASA vestem uma vestimenta de cor vibrante, tá? Então olha só. Essa três aqui, a gente vai encontrar... Vamos ver aqui, ó, nesse segundo parágrafo, ó. Bem aqui no finalzinho... Segundo não, terceiro parágrafo, bem no finalzinho da primeira linha. Quando indo para o espaço ou vindo para a casa, os astronautas da NASA vestem uma vestimenta laranja brilhante, uma vestimenta laranja chamativa, tá? Porque aí ele continua, né? Porque esse laranja, ele se destaca no céu ou no mar, né? Então fica fácil de você localizar a pessoa ali se a pessoa tiver que sair desse veículo por algum motivo, tá? Então, a gente vai perceber que, olha só o que eles falam, wear, tá? Eles vestem uma vestimenta laranja brilhante, tá? Por que a gente teve essa dúvida aí? Porque lá no finalzinho do texto, lá nos últimos parágrafos, ele vai falar que hoje em dia não é preciso usar essas vestimentas de cor chamativa, eles podem usar a cor que quiser, porque tem algumas coisas mais... Algumas coisas para localizar a pessoa mais eficazes, né? Como, por exemplo, o transponder, o GPS, então assim... Mas só que, olha só, uma coisa não exclui a outra, tá? Apesar deles poderem já usar essas cores diferentes, tá? Por causa do GPS transponder, eles ainda usam essas vestimentas laranjas brilhantes, o que fica bem claro aqui quando ele usa o verbo wear, tá? Presente. Então, olha só, aqui, quando ele fala, ó, quando indo ou retornando de uma missão na NASA, os astronautas vestem um... cores vibrantes, então, a 3 também está correta, tá? Olha lá, na 4, no presente, não existem nenhuma outra forma de rastrear astronautas em resgate. Olha lá o que ele fala, isso aqui está no quarto parágrafo. Vamos dar uma olhadinha aqui no quarto parágrafo, aqui. Ó, nowadays, bem nessa parte aqui, ó, nowadays, na primeira linha, hoje em dia nós temos formas mais sofisticadas de localizar astronautas que precisam de resgate, como rastreadores GPS transponders. Então, olha só, eu dizer que no presente não existem outras formas de rastrear astronautas em resgate. Fique errado, porque existem sim, tá? Ele até fala que hoje em dia, tá? Exatamente o que ele usa aqui, é present, né? Que seria o nosso nowadays que está sendo usado ali no texto. Então, no presente, existem sim outras formas de rastrear que são os rastreadores GPS e os transponders, tá? Então, a 4 fica errada para a gente. 5, colorful spacesuits. Então, as vestimentas espaciais coloridas podem prevenir tédio ou depressão, tá? E essa aí eu achei um pouco perigosa, porque olha só, lá no nosso texto, ele realmente fala alguma coisa sobre isso. Ele começa aqui, no nosso último parágrafo, aqui, bem aqui na terceira linha do... terceira, não, quarta linha do último parágrafo, que ele fala assim, que agora a NASA está indo para Marte e vai ser a missão tripulada mais longa até então, né? Levando 3 anos do início ao fim. E durante esse tempo, os astronautas podem sofrer de tédio ou depressão. Isso aí é onde os vestimentas espaciais coloridas podem ser úteis, tá? Então, eu não vi, assim, como todas as palavras, eles falaram assim, que podem prevenir tédio, você usar uma roupa colorida, pode prevenir tédio e depressão, tá? Eu achei, assim, uma questão até um pouco perigosa. Isso fala que é em prova, né? Que dá essa dúvida, assim. Bom, mas aí eu tinha certeza da 1 e da 3, procurei aqui na mesa alternativas onde eu tinha a 1 e a 3, que aqui eu tinha, ó, 1 a 3 e a 4, a 1 a 3 e a 5 estão corretas. Então, como a 4 eu tinha certeza que não estava correta, porque fica bem claro no texto, né? Que hoje em dia, você usa uma vestimenta com uma cor brilhante, não é a única forma de você localizar um astronauta, você tem o GPS, você tem o transponder, tá? Então, como eu tinha certeza que essa 4 não estava certa, aí eu falei bem assim, bom, então eles querem que a gente marque aqui essa 1, 3, opa, essa 1, 3 e a 5, tá? Então, é... aqui, 1 a 3 e a 5. Então, a letra E aí fica correta pra gente.